é muito bom dia roçonautas que acompanham o nosso canal tá vendo aqui ó isso daqui é uma muda já formada de buchinho essa muda aqui ela levou cerca de três quatro meses para ficar do jeito que ela tá aqui ó ela é uma planta que ela cresce e é um arbusto e quando conforme ela vai crescendo vai fechando é muito densa aqui ó a folhagem dela como você pode observar aqui então ela é uma planta própria para jardim para você esculpir aí você esculpe aqui foi esculpido em forma de bolinha como tradicionalmente ela é conhecida aí ela é popularmente chamada de buchinho e hoje nós vamos ensinar para você que acompanha o canal a como fazer muda de buchinho aí porque realmente é muito caro uma muda dessa uma muda dessa aqui desse tamanho também que tá aqui na minha região Manaus por exemplo custa em torno de 50 a 70 reais e hoje a gente vai fazer várias mudas desse pezinho que a gente comprou porque ela tem um crescimento muito rápido e depois você pode fazer várias mudas a partir de uma matriz como essa vamos lá pessoal olha aí ó nós já forçamos aqui com essa ferramenta aqui você compra em loja especializada em produtos para jardim fazia aqui você vai forçando desse jeito aqui do lado até que ela solte aqui ó tá vendo como soltou tudo aí ó tem até uma minhoca aqui no fundo e eu vou aproveitar esse resto de terra aqui olha aí ela fica desse jeito aí o que que você vai fazer você vai pegar aqui ó e começar a tirar esse excesso de terra vamos tirar esse excesso de terra aqui porque daqui vão sair várias mudinhas tá vamos fazer várias mudinhas a partir dessa dessa bolinha que tá vocês estão vendo aí tá pessoal eu tirar aqui aí você vai tirando com cuidado ela é uma planta resistente ó ela é uma planta muito resistente pode ver que tem até o musguinho aqui ó que é normal e cria estão vendo aqui olha aí pessoal essa vegetação que está nela essa é esse composto orgânico essa matéria orgânica que está nela aqui é muito rica olha olha aí ó estão vendo aí as minhocas até separar pra cá as minhocas que a gente produz humus com ela né e aí você vai tirando aqui ó vai tirando aos poucos aí com cuidado tá pessoal com muito cuidado para também não machucar as raízes porque aí ela é apesar de ser uma planta resistente a gente não quer machucar as raízes dela vamos lá vamos continuar já já a gente volta olha aí pessoal aqui já eles já estão aparecendo e para facilitar porque geralmente a terra fica muito dura que a raiz é muito densa você vai fazer o seguinte ó você vai lavar esse excesso de terra aqui ó e tá aqui nas raízes você vai lavar aqui ó pronto e ficou assim agora nós vamos separar as mudinhas aqui já já a gente volta olha aí pessoal estão vendo aqui ó de uma mudinha que tava nesse vaso aqui ó e eu ainda vou aproveitar o vaso só um vaso desse aqui pelo menos na minha região é algo em torno de sete reais oito reais dependendo nós conseguimos fazer uma mudinha grande outra mudinha menor outra mudinha maior uma aqui maior ainda ó outra bem cheia aqui vocês estão vendo e outra mudinha aqui menor ou seja eu paguei cinquenta reais nessa muda aqui paguei cinquenta reais nessa muda que vende esse vaso só esse vaso aqui eu teria que pagar sete oito reais aqui na minha região que ele é um vaso bonita de plástico bem resistente e consegui fazer seis mudinhas ou seja cada mudinha dessa aqui para mim tá saindo algo em torno aí de sete reais de sete a oito reais e daqui a dois três meses elas vão estar grande do jeito que vocês viram no início do vídeo aí essa aqui ou seja só aqui você conseguiu fazer já trezentos reais de cinquenta reais eu consegui dividir e daqui a dois meses três meses eu vou ter pelo menos no mínimo trezentos reais aqui em planta ou seja é bem lucrativo você fazer aí as mudinhas do buchinho tá essa planta que é popularmente conhecida como buchinho ela cresce do tamanho que você quiser se você quiser fazer um arbusto maior é só deixar ela crescer colocar num vaso maior então direto na terra que ela cresce até cinco metros de altura se você quiser que ela vire uma árvore também ela vai virar uma árvore mas aqui para atrofiar você vai podando no tamanho que você quer na medida que você quer você mora em apartamento você pode pegar um vaso aqui como esse e fazer um arbusto como aquele mais ou menos desse tamanho se quiser um arbusto maior no vaso para uma varanda coloca num vaso maior e é só você ir podando depois e fazer o desenho que você quiser no formato que você quiser porque como eu falei a vegetação é muito densa a folhagem dela é muito densa aqui ó vocês estão podendo observar aqui né então pessoal olha aí ó fizemos seis mudinhas três pequenas duas pequenas e quatro grandes aqui só dessa muda principal que a gente comprou e ela é muito fácil de pegar agora agora vamos colocar elas no vaso e plantar vamos lá ó agora você vai pegar aqui o composto orgânico que você tiver aí tá certo na sua casa e vai eu vou devolver essa maior essa mudinha que ficou maior para o vaso que ela veio tá para o vaso que ela estava aqui ó e vai colocando aqui você vai encher aqui até aqui ó aí você vai cavar uma cova no meio e vai colocar devolver aqui ela e vai completar com a terra tá pessoal e vai completar com a terra aí então aqui tá pronto ó tá pronto mais uma mudinha de buchinho aí que a gente fez seis mudas e vamos plantar aqui como vocês estão vendo ó nos vasos e eu vou pegar agora os saquinhos porque as outras mudas depois a gente vai transportar, estou todo sujo aí pessoal, mas trabalhar com terra é assim tem que meter a mão na massa mesmo, agora vamos encher os outros sacos e a gente vai mostrar para vocês como é que ficou todas as mudas prontas está vendo aí pessoal concluímos aqui a nossa última mudinha como eu falei, deu para a gente fazer seis mudas já bem desenvolvidas, olha aí vocês estão vendo, seis mudas de buchinho que você vai cultivar e depois você vai colocar aí no seu apartamento na sua varanda ou na sua chácara enfim, onde você quiser elas vão crescer e você vai esculpir elas do jeito que você quiser aí as mudinhas de buchinho, né? e vai economizar bastante porque essas plantas para paisagismo, estou cansado aqui pessoal ofegante, né? porque dá trabalho e a gente grava tudo um take atrás do outro mas vamos lá essas mudas de de buchinho aqui como eu falei são muito caras e se você quiser ter um jardim bem vistoso e bonito pagando pouco e barato tem que fazer desse jeito o que a gente faz? aqui não é o canal do Július lá do Cris mas a gente ensina você a economizar tá certo? porque nós é pobre mas é inteligente tá pessoal? gostou do vídeo? se gostou compartilhe aí com seus amigos para ensinar a galera aí a fazer um jardim bonito e economizando tá certo? se gostou do vídeo deixa aquele like maroto aí para a gente tá certo? para fortalecer o canal para que o YouTube entenda que você está gostando do nosso conteúdo e possa disseminar para mais pessoas comente deixe seu comentário do que você achou aqui da super dica de hoje aí no canal tá certo? e se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal taca o dedo no botãozinho vermelho se inscreve tá certo? e ativa o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro aí do que é viver numa chacra a nossa vida saudável aqui e dando super dicas para vocês e não se esqueça tudo nós podemos naquele que nos fortalece tchau pessoal até o próximo vídeo